Só Porque Tenho Por Ela Mas Não Tem Nada Não Eu Bem Que Me Conheça Seu Um Dia Vira Mesmo Do De Endereço E Essa Criadora Porque Eu Tenho Abreço Vai Ficar Cheia De Coopo Por Me Dar Desprezo Só Porque Tenho Por Ela Uma Preço Imensa Ela Me Louva, Me Louva, Me Louva Só Porque Tenho Por Ela Uma Preço Imensa Só Porque Tenho Por Ela Uma Preço Imensa Ela Me Louva, Me Louva, Me Louva Só Porque Tenho Por Ela Uma Preço Imensa Ela me dobra, me dobra, me dobra A minha vida dura, que dura é meu cabelo É black power, todo mundo quer ter meu cabelo E essa criatura, porque eu tenho o apreço Alada minha, com tudo, eu rasgo o cabelo Porta-lhe-pour 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 Dei meu amor, você bem maltratou Sorriu dele, pido, machucou Não quis mais conversa Disse que a vida mudara e que eu não tinha nada A ver com as pessoas que hoje lhe cercam Eu que não sou nenhum medo Me calo, não grito, mas me fofo Pois nunca complico, quer muito Normal Sou desligado como uma tomada E o amor que eu senti lá não valeu de nada Pois tudo se acaba como um seriado Planal Só porque tenho por ela uma preço imensa Ela me dobra, me dobra, me dobra Tenho por ela uma preço imensa Ela me dobra, me dobra, me dobra Só porque tenho por ela uma preço imensa Ela me dobra, me dobra, me dobra Só porque tenho por ela uma preço imensa Ela me dobra, me dobra, me dobra Ela me dobra, me dobra, me dobra, me dobra Eu tenho por ela uma preço imensa Ela me dobra, me dobra, me dobra